olá pessoal seja todos bem vindo a mais um vídeo do canal sertão treiacho olha como está pessoal aqui ó como está bem chovido foi da chuva de ontem à noite choveu bem molhado e se acha tudo cheio né eu achei que está chovendo aqui agora nesse momento está ali brinando forte eu estou cobrindo com a mão celular para não molhar o irmão aqui ó irmão tô cobrindo aqui e é isso aí então aqui ó na mulher tá ali ó pensando ele tá levando um librininha aí né né roberto tá ali tudo coberto a cara e a gente não vai parar já de só de virar vai para lá já tá só lhe brinando aqui ao sol e já tá parando então é o menino tá coberto ali com pano que a gente a mali dá uma passeada não faz um conteúdo mostrar para o pessoal como tá bonito o nosso sertão nosso sertão pernambucano né aí a gente estamos mostrando aqui a belezura do nosso sertão aquela gente vê chuva a gente fica contente fica alegre né é bom demais aqui tem uma chacarazinha do rapazinho do rapazinho meu amigo tico de neném chacrazinha bonita coisinha plantadinha ali cerquinha bem feita E a Vitória está aqui Os cabelos estão sofrendo Ô Robertinho 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 está cobrido a cabeça É um abacate Um chulé Olha o carrinho ali Que era de ar Você vira a barragem ali Olha a barragem ali Olha a barragem ali da frente Ah Adriana É menino Lourival vem ali no carrinho Golzinho quadrado Gol quadrado Amigo Lourival E a gente Vamos ali agora Partir para outra barragem Quando chegar lá perto Eu vou mostrar para vocês Para o vídeo não ficar muito longo Para o vídeo não ficar muito longo Vou mostrar lá na frente Para vocês Eita pessoal Cheguei aqui Perto da Do coisa Sabe? Aí eu vou reparar Vou reparar aqui Se tem Água aqui na cachoeira Olha aí Na cachoeira Se tem água Vai pegar uma águinha aqui Pegou uma águinha aqui Na cachoeira Vou descer lá Para mostrar para vocês Olha o pessoal Não está ali do outro lado Tem uma cama Que não cai Olha o Robertinho Doido para vir Doido para molhar os pés Robertinho Doido para molhar os pés Robertinho Robertinho Está com a língua para fora Quem é glandão É É Isaac Isaac é grandão Ih Filma ali Menino grandão Sai do meio Chegue Daqui a pouco O que você está falando Com o inglês Pegue A linha dos postes Oh Das águas Eu estou todo doido Linha dos postes Ai Aqui é bom É É Acho que é o amor da terra Que fica assim branca É Amor de saco Não É Vitória está filmando Aqui é o cano O cano da água Ficou aqui Como foi Eles não traçaram aí não Não traçaram não Por onde eles botaram Não sei Eles ainda Eu acho que vão colocar aqui Olha lá Aqui é a água Vixe Entupiu aqui Olha Tão bonitinho Que era Sabe o que foi Não Que eu andei aqui O mar da nele Era tão bonitinho Aqui Com coisa Estou descendo água Ainda Sabe que sangrou lá A barragem Está descendo água E lá Olha Olha aqui Como encheu ali Que água Mas está sujo De coisa Então Se vocês gostaram Vão deixando Um joinha Nesse vídeo Vão deixando Um joinha E a gente Vamos ficando Por aqui Isaco Está lá em cima Tchau Diga Tchau 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 Não Tchau 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 Tchau